Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Estamos aqui, começamos já a trabalhar, fazer nossa blindagem no nosso bolo, tá bom? Tá ali os bolos blindadinhos, dois bolos já, tá bom? De 20 centímetros, de 15 centímetros, Fabrício tá ali, alôzinho aqui, Fabrício, nosso vlog no YouTube. Então a gente, Fabrício tá aqui cuidando, né? Aquela baguncinha, mas é aquela correria, porque trabalhar com chocolate, ganache, é isso pessoal, aí eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, vocês vão vendo aí, tá? Algumas etapas que a gente tá fazendo aqui de blindagem, tá passando também uma cobertura de chocolate pra dar uma segurança pro nosso bolo, tá bom? Aí vocês vão ver o nosso bolo no tema safari, tá certo pessoal? Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês também. Foi um trabalho que a gente fez também, no final de semana, a gente fez esses doces personalizados aqui, essas aqui são tipo umas trofinhas, bombonzinhos, tá gente? Aqui dos super-heróis, tá? Super-heróis da Marvel e também tem uns aqui da DC. E a gente também fez uns pirulitos aqui também, pessoal. Mas esse aqui é outra encomenda, tá bom? Esse aqui é de outra cliente e aqui tá os bolos que a gente tá fazendo do tema safari, tá bom? Então pessoal, aí nesse momento eu tava fazendo uma pequena camada de chocolate, uma camada mais fina, como esse é meu último bolo, é o bolo do topo, então ele não precisava ser tão bem estruturado comparado aos outros dois, que são os que vão receber mais peso, certo? Então eu sempre faço essa camada e nos outros, que são os de baixo, eu fiz uma camada de ganache realmente com uma espessura mais grossinha, tá? Gente, agora a gente tá aqui preparando o chantininho, tá? A Fabi está aqui preparando o chantininho da gente, tá bom? A gente bate aí pra gente começar a decorar nosso bolo. Aí vocês vão vendo aí também a decoração do bolo, a gente vai mostrar tudo, tá bom, gente? A gente tá fazendo uns pouquinhos aqui, que a gente puder mostrar pra vocês ficarem ligados no nosso vlog. Essa é a rotina, gente, porque a gente é correria, cansado, vocês podem ver que não tá tudo bem organizado, não reparem nem a bagunça que tá, mas a gente já fez bastante coisa, tá trabalhando desde... Terça-feira, né, meu irmão? Desde terça-feira e hoje, olha que... Olha que hoje aqui a gente tá gravando, é um sábado, tá bom? Pra vocês que estão assistindo, a gente tá gravando num sábado. A gente começou a fazer... Começou na terça-feira. Decoração, modelagem, que a gente que mostrou pra vocês anteriormente. É a questão também do bolo, do... Mas, gente, vocês não sabem, hein? Fabi colocou, gente, se vocês verem, tem um pouquinho de verde aqui, ó. O bolo de baixo é azul, gente, mas... A gente conseguiu salvar aqui o chantilly. Essas coisas que acontece, tá bom? A gente sem querer colocou coroa de verde no bolo de baixo, que o bolo de baixo é azul. Mas a gente tem um jeitinho aqui, a gente conseguiu pegar o azul, a gente tá conseguindo pegar, tá bom, pessoal? Quando ele botou, o vento que foi olhar ali no negócio do bolo, não vai dar isso, ó. Ele se ligou que o bolo era azul, mas... Já tinha batido de desespero, já ia até bater mais chantilly já. Tinha até chantilly pra bater, mas a gente não vai perder não, a gente conseguiu salvar, tá bom, pessoal? A gente misturou, mas foi um pouquinho o vento que colocou. Aí você vê esse azulzinho clarinho, que é a cor que a cliente quer. Mas é isso que acontece, gente. Tem que ter atenção, porque correria muita coisa, gente, aquela... Porque o modelo que ela mandou, gente, a base era verde, eu fiquei com esse modelo na cabeça. Só que ela pediu pra trocar, é azul. Mas a gente conseguiu salvar. Aqui, Fabrício. Acontece. Finaliza aí. Foi esse verde aqui que tu colocou, foi? Foi esse aqui, não foi? Ele colocou esse daqui, a gente. Colocou esse verde aqui. E aí acabou que eu usou azul, era esse aqui pra usar, mas a gente conseguiu salvar. Ficou até um azul bonito no final. Um azul meio pastel, assim, um clarinho. Azul verde, ficou legal. Olha, gente, quando a gente coloca bastante chantininho dentro do nosso bowl, é bom a gente sempre estar balançando, como vocês viram no vídeo, ele fazendo, mexendo. Tá, né, Fabrício? Dá uma explicaçãozinha aí. Pra poder mexer todo, ou pode balançar assim, como eu faço, ou utilizar uma espátula, ficar empurrando com a espátula. É, e ele tá agora aqui, a gente já fazendo já uma leve pré-camada do nosso bolo, tá? Não é necessário, mas por segurar a gente coloca, tá? Tanto aqui já tem a blindagem, mas pra que não tenha o risco de soltar algum, né, Fabrício, de pedaço de chocolate, né? E lembra, a gente fez essa blindagem por conta que o bolo é de andar, tá bom? Como vocês viram no início do vídeo, como é o bolo, tá certo? Então, pessoal, depois do problema da cor, vocês já observam aí que eu consegui chegar no tom de azul, tá? E agora eu tô colocando o meu chantininho no bolo. Tô utilizando o bico Perley 2A, é o bico que eu sempre utilizo pra colocar o meu chantininho na lateral do bolo por conta da espessura. E assim eu consigo ter uma camada de chantininho por igual em toda a lateral do meu bolo. E assim eu consigo ter uma camada de chantininho no bolo. Oi, gente! Já estamos agora no nosso segundo bolo, na cozinha amarela. No amarelo bem claro, agora a gente acertou, tá gente? A cor ainda bem, não teve problema nenhum. Certo, vou mostrar pra vocês, vocês vão ver agora aí, ele decorando esse bolo, tá bom? Vamos lá! Tchau! 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 Olha, gente, a gente vai finalizando os bolinhos e já vai colocando aqui, ó. Tem mais outro ali pra decorar, tá bom? Vocês vão ver agora a decoração desse outro. Que agora é num tom verdinho, clarinho também, tá bom, pessoal? Tchau! 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 Tchau!